Vira e mexe acontece isso, um casal ou um pai ou uma mãe mata uma criança por querer alimentar de uma forma completamente maluca, esotérica, completamente sem embasamento científico e lamentavelmente as notícias saem como assim, mãe vegana mata criança, pai vegano não sei o que, casal vegano. Então assim, eu já vou adiantar aqui, se você não quiser ver o vídeo todo, eu já vou adiantar meu posicionamento aqui, vou falar sobre o caso, como é que foi essa questão toda, mas resumidamente uma mãe foi condenada já nos Estados Unidos por ter simplesmente matado o filho por inanição, por não dar uma alimentação adequada e ela já é condenada, a criança morreu e aí está saindo agora em todos os sites de notícias, aqui no Brasil inclusive, em sites principalmente de revistas especializadas em crianças, em dicas para pais e mães, está saindo assim, vegana, mãe vegana mata filho não sei o que, então dá uma impressão que o veganismo é algo realmente perigoso para uma criança, então meu posicionamento contra esse tipo de notícia sair com a mãe sendo vegana, mas eu até entendo porque é uma característica bastante forte dessa mãe no caso aqui, ela não tem outra característica que tenha a ver com alimentação que seja tão forte quanto isso. Agora o meu posicionamento em relação a mãe, eu acho que está mais do que claro pela minha fala, fez uma besteira imensa, fez um crime, não tem informação a ponto de deixar um menino de 18 meses morrer por falta de vitaminas, por falta de comida, então nesse caso aqui, mesmo que ela não fosse vegana, ela não ia ter condições de alimentar uma criança, o caso aqui não é porque ela era vegana, porque ela não tinha condições, não tinha condições psicológicas para alimentar uma criança, é muito triste que aconteceu, o nome dessa mulher é Sheila Oleari e ela foi condenada pelo júri e a sentença deve sair no próximo mês, mas ela já está presa, ela tem 38 anos e deixou o filho de 18 meses morrer de fome após adotar uma dieta extremamente restritiva para alimentar a criança. Aí eu pensei, tá, mas eu por exemplo, eu tenho uma filha, vocês sabem, a Serena, que tem pouco mais de 18 meses, é praticamente a idade desse menininho aqui que morreu e a minha filha tem todos os exames, está tudo ok, acompanhada como toda criança deve ser ou deveria ser acompanhada por pediatra, no caso da minha filha duas, acompanhada por nutricionista e tal, mas assim, é tão natural a alimentação dela, é tão tranquila e eu fiquei pensando, mas será que só pelo fato dessa mulher ser vegana, o que ela dava para crianças? Porque já aconteceram casos de casais que davam, teve um caso muito curioso, que o casal dava só água de coco e castanhas e suco de maçã, era isso, a alimentação da criança, água de coco, castanhas, cara, então assim, eu não sei o que passa na cabeça desses pais, assim, não é porque é vegano que eu vou passar pano, jamais, né, são criminosos mesmo, tanto que a justiça dos Estados Unidos condenou, então eu acho lamentável, então, para todo mundo, né, que tem um filho, que pretende ter um filho, tem que ter um mínimo de noção e levar a criança com bastante regularidade ao pediatra, né, tem que ter o acompanhamento desde o pré-natal, né, da mulher grávida e tudo, esse tipo de atitude aqui, enfim, eu não consigo conceber como é que a pessoa chega nesse estágio, aí eu fiquei pensando, mas o que será que ela dava para essa criança? Será que ela era vegana, é só por isso? Então, olha só o que ela dava para a criança. Ah, e vale lembrar que o pai da criança, cujo nome é Rian Patrick Oleari, não sei se é assim que pronuncia, 33 anos, também foi indiciado, mas está aguardando o julgamento, provavelmente vai ser condenado também. De acordo com os pais, a dieta de Ezra, acho que era esse o nome do menino, não sei se é assim que pronuncia também, era baseada em frutas e vegetais crus. A mãe chegou a afirmar que também o alimentava com leite materno, mas o pequeno apresentava sinais de desnutrição, pesando pouco mais de 7 quilos, enquanto a média padrão para a idade seria de mais de 10 quilos. Realmente, a minha filha, por exemplo, que normalmente meninas pesam até um pouco menos, e minha filha tem 11 já, está super saudável, e esse menininho tinha 18 meses e pesava 7 quilos. E os pais davam alimentação, como você percebeu aí, crudívora, mas também sem planejamento nenhum, só frutas e vegetais crus. E segundo a mãe, também tinha o leite materno, mas as autoridades desconfiaram dessa informação, porque se tivesse o leite materno em proporção, talvez ele não tivesse sofrido essa desnutrição. Se bem que depois dos 6 meses, quando começa a introdução alimentar, já vai diminuindo essa... Porque o leite até 6 meses, o leite materno, o leite da mãe, ele provê tudo o que a criança precisa. Mas depois dos 6 meses tem que ir colocando alimentos, porque ele já não... À medida que o tempo passa, ele não vai provendo tudo o que a criança precisa. Então, com um ano e meio, imagino que só o leite materno não seria suficiente mesmo. Mas de qualquer maneira, uma alimentação crudívora não é a que eu tenho, não é a que a maioria dos veganos tem. Não vou afirmar aqui que uma alimentação crudívora não é adequada para bebês, mas eu tenho sérias dúvidas sobre isso. E eu não estou falando isso de uma forma para agredir a alimentação crudívora e tal, mas eu tenho dúvidas realmente se é adequada para um bebê. A alimentação vegana a gente sabe que sim, porque basicamente arroz, feijão, vegetais cozidos, molinhos, vegetais crus também, muita fruta, castanhas... Tem muitas opções realmente assim em uma alimentação vegana. A gente só vai tirar mesmo o que é de origem animal. Agora, em uma alimentação crudívora, você já cai muito a questão proteica, por exemplo, porque você não vai ter a questão dos feijões, já começa aí um ou outro feijão ali germinado e tal, mas não sei como é que é isso para uma criança tão pequena. Se me perguntassem hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu não aconselharia. Não sou médico, não sou da área da saúde, mas eu acho que não é uma boa uma alimentação crudívora para um bebê. Isso acho que um profissional da saúde pode falar melhor. Agora, a alimentação vegana já é reconhecida para todas as fases da vida, e a vegana não crudívora, eu estou falando, a vegana no geral, assim que só tira os itens alimentares animais, mas mantém todo o resto cozido, grelhado, enfim. A gente tem muitas opções. Essa sim, essa alimentação que eu tenho, que minha filha tem, essa já é reconhecida por diversas instituições, as principais instituições de saúde do mundo, inclusive pelo Ministério da Saúde aqui do Brasil, reconhece também que pode ser muito saudável, tranquilamente, desde que bem planejada. Este desde que bem planejada vale para qualquer dieta, não é verdade? Se a mãe dessa criança aqui, por exemplo, der só pedacinhos de carne e, sei lá, vegetais crus, ou coisa do tipo, também provavelmente o menino teria o mesmo destino. Infelizmente, a morte de uma criança, por imprudência de pais que, lamentavelmente, eram veganos, se diziam veganos pelo menos, mas completamente desinformados. Então, a gente que é vegano, a gente tem que ficar ainda mais esperto, porque qualquer coisa que possa acontecer, se pegar uma gripe, se ficar doente, vão dizer que é porque é vegano. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado duplo. A minha esposa, por exemplo, quando estava grávida, a gente tomou bastante cuidado mesmo, se consultou até com mais de um médico, pegou médico referência, inclusive, no meio vegano e tal, porque eu pensei, se acontecer qualquer coisa com a minha filha, primeiro, se acontecer alguma coisa com a minha filha, já é um motivo suficiente para tomar todos os cuidados. Obviamente que eu não queria que acontecesse nada, mas se eventualmente acontecer qualquer coisa que a minha filha não for perfeita, vão dizer que é porque eu sou vegano, ou porque minha esposa é vegana. Então, a gente tem que tomar um cuidado maior até do que as pessoas que não são veganas. Porque se acontece alguma coisa com a criança que não é vegana, aí vão dizer, ah, o que será que aconteceu, né? Coitado desses pais e tal. Agora, se os pais são veganos, vão dizer, é culpa do pai que é vegano, que restringiu a alimentação da criança. Nem sempre é assim. No caso aqui da notícia, era isso mesmo, restringiram de forma irresponsável a alimentação dessa pobre criança que acabou falecendo. Mas, felizmente, lá nos Estados Unidos, a justiça foi feita e a mulher está condenada e o marido está esperando o julgamento e provavelmente vai ser condenado também. Então, resumidamente, episódio lamentável. E, lamentavelmente, eram veganos, mas não tem como passar pano. Obviamente, crime, justiça, cadeia. É isso. Em breve eu volto. Um grande abraço. Tchau.